Esse é o Zé que tá chegando, Zé brilho pra quem chegou E tá Zé que é arretado, Oxalá que ele mandou Esse é o Zé que tá chegando, Zé brilho pra quem chegou E tá Zé que é arretado, Oxalá que ele mandou Esse é o Zé que tá chegando, Zé brilho pra quem chegou E tá seco arretado, oxalá que ele mandou, é seu zé que tá chegando, essa é belinha pra quem chegou E tá seco arretado, oxalá que ele mandou, é ele quebra a cremada, cate com um pedaço Bebeu cachaça, pô, lexu, pô, bô, se ele dançou, é seu zé que tá chegando, é seu zé que vem pra quem chegou E tá seco arretado, oxalá que ele mandou, é ele quebra a cremada, o oxalá que ele mandou, é seu zé que tá chegando, é seu zé que tá chegando, é seu zé que vem pra quem chegou E tá seco arretado, oxalá que ele mandou Legenda Adriana Zanotto